Boa tarde, boa tarde a todos, a todas, bem-vindos. A gente está no nosso segundo dia da programação das rodas de conversa. Hoje a gente vai ter essa mesa que leva como tema Cultura Popular, Novas Gerações e Processos de Inovação. E para mediar esse bate-papo, a gente convidou o Rodrigo Lira, que é designer baiano, que se dedica há cerca de 25 anos já na interação entre o design e o artesanato, integrando equipes multidisciplinares no fortalecimento do artesanato, não só na Bahia, como em várias regiões do país. Ele desenvolve atividade de valorização das obras de artistas populares, principalmente de Cachoeira, lá na Bahia, no Recôncavo Baiano, e também é consultor da Artesol e do Sebrae Bahia. E ele vai fazer, então, esse bate-bola aqui com os nossos queridos ilustres convidados. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Jô, é uma honra integrar a equipe da Artesol e poder estar aqui na Arte dos Mestres mais um ano e falando sobre algo muito importante, que permeia a nossa preocupação com relação às tradições. E nós temos aqui quatro jovens que estão mostrando qual viva está a cultura popular no nosso país. Há muito essa reclamação de qual será o futuro das tradições. E nós temos aqui vivas três, quatro expressões que fazem com que a gente reflita. E como é esse processo, como é que as maestrias se transformam, como é que os mestres se formam e como é que essas comunidades, a cada uma do seu jeito, vai procurando esses novos caminhos. Então, eu gostaria de apresentar aqui a minha esquerda, o André Menezes, de Pernambuco, o Cláudio Capela, de Alagoas, José Elton, do Piauí, e o NEM, também, de Alagoas. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês, primeiro aqui para o André, seguindo aqui a ordem alfabética do qual nós estamos, como foi esse processo dentro da tradição pernambucana, que é tão rica em referências do artesanato, em grandes mestres, em grandes pensadores, como foi se inserir e como foi construir a sua identidade? Bem-vindo. Obrigado, obrigado a todos, boa tarde. Foi um pouco difícil, né? Porque eu venho com um ar que nem tenho nenhuma referência artística, nem um familiar meu é artesão, nesse sentido. E eu sou autodidata, né? Meu pai é mestre de obras e minha mãe é do lá, então eu não tenho referência nenhuma artística. Mas eu sempre comecei a me envolver com material reciclado, né? Que é o trabalho que eu faço, sem ter nenhuma inspiração e sem ter nenhum tipo de segmento para seguir, né? Então eu comecei a pegar aqueles materiais em casa mesmo, ingenuamente produzindo. Minha mãe dizia que eu pegava caixas de creme dental e de leite, dizia que eram os predinhos. E aí, quando eu tinha 14 anos, né, eu fiz meu primeiro boneco gigante com uma caixa de fogão e um balde de tinta de 10 litros. E daí por diante foi que eu entendi o que eu tinha, o que eu sou predestinado, né? Eu tinha um chamado para essa arte. E comecei a produzir mesmo sozinho, sem ter nenhuma ligação. E no ano de 2015, né, quando eu fui lá no setor artesanato de Pernambuco, que eu fui tirar a carteira de artesão no PAB, E aí, quando eu terminei, né, foi uma mesa com oito curadores, e quando eu terminei minha obra para tirar a carteira, ela chegou e falou para mim, olha, eu nunca vi um trabalho igual o seu. Então, eu acho legal você participar da Fenearte. Aí eu disse, tá certo. Aí eu fui participar da primeira Fenearte, em 2015, né, da Galeria de Reciclado. E aí, eu fiquei entre os 50 melhores lá naquele ano, com a réplica da Igreja da Sé, feita de papelão. No ano seguinte, de 2016, eu fiz um pássaro, né, que saía de dentro do ovo, com garrafa PET, usupor, papelão, jornal. E aí eu ganhei uma menção honrosa do governo lá do estado e da Fenearte, que é a maior feira da América Latina. E daí, por diante, eu fui começando a produzir, né, ter a certeza que ali era a minha profissão, era o que eu queria. E depois, né, quando eu comecei a chegar no mercado dos críticos da arte, e os curadores foram dizendo que eu tinha estética armorial, que eu representava o meu estado. E por daí, em diante, eu fui trilhando esse caminho que hoje eu, graças a Deus, cheguei. Cláudio é de uma cidade que já virou sobrenome, né, Cláudio? Que é Capela, né, que é um grande centro, né, de ceramistas, né, e que já tem em você uma nova geração. Cláudio, como é que foi esse despertar? Como é que foi olhar, né, para os mais velhos e criar, né, a sua, né, construir a sua identidade? Bom, no início do meu trabalho, comecei na oficina do mestre João das Alagoas, que é meu tio, que ele me convidou a fazer o preparo do barro para ele, fazer a modelagem das peças dele. E daí, com algum tempo, eu comecei a aprender a modelar. Eu sempre admirava o trabalho, mas nunca tive coragem de chegar para ele e perguntar para me ensinar. E aí, como ele deu a oportunidade de entrar na oficina e fazer o preparo do barro, não perdi tempo, aproveitei a oportunidade. E, com o passar do tempo, eu comecei a modelar, eram peças maiores, peças grandes, do cotidiano mesmo da gente. E foi passando o tempo e hoje eu trabalho especificamente com as miniaturas. Modelagem na cerâmica e miniatura. Uma escala muito difícil de trabalhar, mas, graças a Deus, até hoje eu tenho conseguido expressar a região onde eu vivo com o meu trabalho. Parabéns. Muito bem. Josielton também faz parte de uma comunidade onde grandes mestres do Piauí trabalham com a madeira de uma forma muito própria. E qual é o peso dessa responsabilidade? O que se espera de um jovem mestre, onde existe uma exigência tão grande pela maestria, pelo trabalho com a madeira, que é uma matéria-prima tão nobre? Josielton, conta aí para a gente. Boa tarde. Eu, como sou terceira geração dos artesãos que, na cultura do artesanato teuiense, que é um forte arte santeira, eu sou terceira geração de mestre Dezinho. O mestre Dezinho foi um dos pioneiros na arte santeira, no Estado. Tive o privilégio de trabalhar com dois mestres. Comecei muito jovem, com 11 anos, no ateliê do mestre Dinho. O mestre Dezinho é fundador da oficina Chico Barros. A oficina Chico Barros é uma escola de artesanato que ensina jovens, jovens da classe média, jovens que têm interesse em aprender, tanto a arte santeira como a regional. Passei três anos trabalhando na oficina Chico Barros com o mestre Dezinho. Daí, então, eu recebi o convite do mestre Costinha. Com o mestre Costinha, eu trabalhei no ateliê dele em média de 12 a 13 anos. Então, eu tive esse privilégio de dar continuidade à arte santeira. Comecei com o mestre Dezinho, fazendo entalhes na tábua, e com o mestre Costinha, comecei a aprender esculturas. Tive o privilégio de trabalhar com esses dois, e mais ou menos de 12 a 15 anos, comecei a trabalhar sozinho. Comecei a trabalhar no meu ateliê, comecei a produzir peças que eu aprendi com eles, e comecei a fazer as minhas. E hoje, no artesanato piauiense, a gente tem a expectativa de acrescentar, não só com a oficina Chico Barros, acrescentar a escola do artesanato piauiense, dando continuidade à arte santeira, e com a escola do artesanato piauiense, dar continuidade com as outras tipologias, tipo a argila, a madeira, a palha, a lapidação da pedra da opala, o bordado, o trançado com a palha da carnaúba, com a palha do coqueiro. A gente está buscando ampliar, ampliar e dar continuidade ao artesanato piauiense. Isso é uma coisa que a gente está centralizando na central, no centro da capital. Essa escola está prevista para ser inaugurada, salvo engano, em novembro. Novembro é dezembro, para dar continuidade a essa arte. A minha importância dentro da arte, hoje, hoje eu trabalho na central de artesanato e tenho um ateliê em casa também, na minha residência. Na central de artesanato, nós temos um espaço para quando o turista chegar, ele ver como é que é feito o processo. O começo, o meio e o fim, quando a gente pega uma obra para fazer. E dando continuidade com essa escola, a gente vai ter a oportunidade de passar os conhecimentos. Mesmo a oportunidade que eu tive, eu quero passar para outros jovens, para crianças, a partir de 10, 11 anos. Não sei como vai ser essa divisão entre eles, mas é o que a gente espera de não deixar essa arte morrer. Parabéns. Nem de Alagoas, também trabalha com a madeira e trabalha ressignificando o trabalho de gerações da ancestralidade. Nem conta aí um pouquinho como é que foi essa descoberta da ressignificação, da valorização da história desse material que iria acabar, iria desaparecer. E você consegue, através não só do conhecimento técnico de fazer a canoa, mas também de reaproveitá-la. Boa tarde. Tudo começou do nada. Eu vou falar do começo, que é melhor, né? Para não pegar do começo, do meio do caminho. Na minha casa, a gente era uns seis irmãos. E com sete anos de idade, nós passamos uma dificuldade muito grande, né? Meu pai motorista, carpinteiro naval. Mas é farrador, eu gostava de farrar, né? Aí deixava a gente lá em casa, lá. E eu me dei de conta de começar a trabalhar. Comecei a ter anos de idade. Aí o primeiro emprego meu foi... Samyacana, no Nordeste chama Samyacana. Mas não deu certo para mim. Eu fui para a marcenaria do meu irmão, por nome de Enérgio Miguel. E fiquei lá, mas não tive oportunidade muito para ele me ensinar. Eu tive praticamente de aprender olhando. E não ninguém me ensinando. E não tudo começou, como você falou. Está começando, né? E cada dia é um aprendizado, né? E nesse vai e vem da vida, encontrei Celso Brandão no ano de 2000. Eu, desempregado, com filhos em casa. Celso mandou um dos funcionários que ele tinha para eu fazer uma troca de cama na casa dele. Que são casas separadas. Ele ia receber visita. Ele me deu essa oportunidade. E eu fiz a mudança da cama muito rápido. Para ele, né? Eu fiz no tempo certo, mas ele achou rápido. Aí ele perguntou se eu queria consertar uma peça de seu Fernando Rodrigues, da Ilha do Ferro. Aí eu te conserto. Depois de pronta, na mesma tarde, eu fiz a peça. Aí ele perguntou de que eu trabalhava. Ele disse, seu Celso, eu estou desempregado. Mas eu sou macineiro e carpinteiro. Aí ele disse, você quer trabalhar comigo? Eu disse, quero. Aí ele mostrou as coleções que ele tem. Bastante coleção na casa dele. E eu fiquei tomando conta e fazendo peças para ele. Durante 20 anos. E em 2018, em 2016, ele estava com uma casa na Ilha do Ferro. Ele mandou eu ir para a Ilha do Ferro consertar. Só que não tinha conserto. Tinha que começar do zero. Eu estou resumindo porque a vida é sofrida. E tem muitas coisas que eu não gosto de contar que mexem muito, sabe? E eu comecei a fazer a reforma da casa dele. Não prestava telhado, nem porta. Quem conhece a casa dele sabe que é bem artesanal. Ele me deu a liberdade de fazer a casa todinha. E nesses dois anos e oito meses que eu fiquei lá, conheci a Beraldo e ele acabou de passar ali. Conheci a Beraldo, o Varvã, os meninos lá tudinho. E sempre de olho naquele serviço que ele fazia. Eu disse, rapaz, então quer dizer que as peças que eu reformo de Celso é dos meninos da ilha, né? Eu falei, vou fazer mais diferente. E comecei fazendo, fazendo. E terminou a reforma da casa de Celso. Voltei para a Barra de Santo Antônio. E daí, eu conversando na beira do Rio Santo Antônio, encontrei uma canoa. Só que não é aquela história, né? A gente olha para uma peça e a peça fala com você. É como eu sempre digo, se você estiver inspirado, sem vontade, você não faz nada. Tem que estar com os dois juntos, com vontade e inspirado. Você encontra alguma coisa. Portanto, eu peguei aquela peça de canoa, coloquei ela em pé e vi que dava uma poltrona. Hoje essa poltrona, não sei onde anda, mas na memória ela nem existe. E comecei a fazer minhas peças de canoa, mais ou menos isso. E comecei descobrindo as idades que ela tinha, pelo tempo das famílias, né? Quantas famílias foram criadas, o que ela pescava. Porque eu não vou dizer que eu fiz a canoa. Essa aqui, por exemplo, aqui tem 60 anos. Aquela ali tem 80 anos. É diferente. Eu não fiz. Então, eu reformo ela todinha, procuro a história e conservo as tintas. Então, a tinta que conta as suas histórias, suas cores, seu design. E nessas andanças, eu também entrei na linha de fazer peças de galhos e raízes de manguezal. Como hoje, eu tenho uma linha de mangue bem extensa. E outros móveis imobiliários sempre em arte. E até hoje, nunca mais parei. E agora, eu tive essa grande oportunidade da Arte Sol. Que hoje estou por aqui com um grande reconhecimento. Sou tímido. Não gosto de falar. Estou falando aqui por conta do meu amigo ali, que me deu uma destruição. E eu fico mais em casa. Eu não sou de sair de casa. Eu estou aqui só, Deus sabe. O seu trabalho está ilustrado aqui, você está utilizando. Que bom. Está servindo aqui para que todos possam compreender essa questão da gente no artesanato. Não só aprender, correr atrás desses elementos simbólicos. Mas também do tempo. O seu trabalho aqui está... É possível você ver o tempo. Você vê gerações. Muito bonito isso. De você poder enxergar o outro. Enxergar aquele que teve antes de você. A questão da geração, sobre gerações de trabalho. Eu estava até conversando com o meu companheiro hoje aqui na Hora do Café. A gente se esforça o máximo para passar o legado. Mas só que essa nova geração de hoje, a gente mesmo pagando a diária, parando o serviço, tentando ensinar, ele só pensa na diária e não no serviço. Eu estou aqui fazendo essa imagem mental dessas quatro crianças e como eles foram estimulados. De como vocês foram estimulados para hoje estarem aqui e para poder vocês perpetuarem e também transformarem, dando a forma, dando a identidade de vocês. Aí eu queria fazer uma nova pergunta aqui para vocês sobre a questão técnica. Como é que foi esse despertar? Como é que foi que vocês foram criando esse repertório técnico? Que vocês não só beberam dessas referências ancestrais, tanto pelos movimentos, no qual nós também estamos incluídos, urbanos como você, mas também desse conhecimento de poder transformar e se ver nesse conhecimento de utilizar essas ferramentas, de saber o ponto de um enxógo, da dureza ou não da madeira, se a madeira está seca ou não, da própria cerâmica, do barro, como é que foi desenvolver essa tecnologia, de juntar técnicas e poder chegar na expressão que vocês gostariam que chegasse? Olha, a técnica, sobre a técnica da madeira, os quatro são totalmente diferentes. Quer dizer, a minha e a dele batem mais um pouco. As fibras da madeira, para a gente poder fazer uma peça na fibra da madeira, se a gente for retirar, ou seja, não é todo mundo que quer tirar a sua jaqueira do fundo do quintal, que geralmente a jaqueira é no fundo do quintal. A gente tem que procurar o tempo. Qual o tempo da madeira? É três dias depois de lua. A gente considera a noite de escuro, sempre no escuro. Se é tirado uma madeira, isso é uma grande técnica que poucos nem ligam mais. Vai pela produção da madeira. Outros tiram até a noite, noite de lua, que é para não ficar no calor. Se tira a madeira no escuro, ela tem durabilidade, os poros são fechados. Então, ela tem durabilidade, ou seja, ela passa anos. Isso eu aprendi com o meu pai, que tirasse madeira só nas noites de escuro. Essa é uma técnica da madeira. Se tirar a madeira na noite clara, os poros são abertos, que queira que não, ela tanto racha como dá bicho. Eu estava discutindo isso hoje mais velho aqui. Que a gente, às vezes, a gente compra uma madeira, acha uma madeira, para poder fazer uma peça com qualidade, a gente tem que deixar ela marinar bem, marinar deixar, para secar bem, para a casca sair sozinha e não tirar. Se você tira a casca, você está escondendo o cupim, traça algum bicho dentro, deixa ela ficar sozinha. Ela vai largar a casca sozinha, para depois te extrair o branco. É uma técnica que nem, acho que praticamente poucas pessoas usam, que é aproveitar tudo da madeira, mas não é assim. Tem as técnicas de qualidade, ele sabe mais um pouco. Como foi se despertar a hipotécnica? Como foi observar os instrumentos? Na realidade, o meu despertar, eu, quando criança, tinha 11 anos de idade, menino curioso, menino maligno, danado mesmo. Eu trabalhava, comecei a trabalhar, minha avó, minha avó, sempre, quando criança, morei com minha avó. Minha avó queria que a gente aprendesse uma profissão. Eu tenho um irmão gêmeo. E, quando com 11 anos, minha avó falou com um amigo nosso lá, para que a gente fosse trabalhar com oficina de lanternagem e pintura. Uma coisa totalmente diferente. Nessa oficina de lanternagem e pintura, eu fui entregar o carro de um cliente, na casa do irmão do cliente, e peguei a amizade com o cliente e com o irmão. O irmão dele é o Mestre Jim. O Mestre Jim me convidou, pediu que eu levasse umas telhas para o quintal da casa dele. E, lá no quintal, o primeiro contato que eu tive com ele lá foi o ateliê. Cheguei lá no ateliê dele, tinha aquelas peças começadas de outros alunos que já tinham passado por lá, e que deixavam lá peças inacabadas e peças acabadas deixavam como recordação para ele. E, tendo aquele contato com ele, vendo como é que ele trabalhava, manuseava as ferramentas, ele perguntou se eu queria aprender. E eu disse que queria. Tanto é que, na época, eu perguntei para ele, Mestre, eu tenho um irmão gêmeo, eu posso levar meu irmão? Aí ele disse, não, pode, traz. Mas, agora aqui só tem uma condição. Para começar, para entrar na escola de artesanato, você tem que estar matriculado na escola, você tem que estar estudando. E aí comecei a frequentar a oficina de Chico Barros, né? Comecei a frequentar a oficina. Lá na oficina, a gente tinha aquele apoio, na época, porque na escola já tinha todas as ferramentas. É difícil como uma pessoa querer começar hoje, que ela ia ter que adquirir todas as ferramentas. Mas, para você adquirir as ferramentas e não ter gosto pelo que você faz, eu, particularmente, eu dizia já para outras pessoas que eu ensinava, eu disse, não, você quer fazer um teste? Porque você vai pegar nas ferramentas, vai manusear, você vai tentar fazer. Eu vou tentar te passar o meu conhecimento que eu adquiri com o tempo. Então, primeiramente, você tem que ter aquele primeiro contato. Você teve aquele primeiro contato com as ferramentas e você começou a desenvolver alguma coisa, aí você já dá para saber se quer dar continuidade ou não. Então, assim, essa técnica, ela é passada com o passar do tempo. Você vai aprendendo. Se você chegar aqui hoje no espaço da exposição, você vai ver peças minhas que eu fiz, peças bonitas. Mas eu já fiz peça-feira também. Eu já fiz peça-feira também. Porque é o seguinte, você começa a fazer... Quando eu comecei a fazer esculturas, eu não tinha prática em fazer esculturas. Eu fazia uma paisagem na tábua, fazia um rosto de Cristo, fazia um anjo. Quando eu comecei a fazer esculturas, como eu não tinha prática, já na oficina do mestre de cortinha, ele começava algumas peças e, como o Nen falou aqui, a questão da broca, que dá um bicho na madeira, alguma coisa assim, aí ele jogava uma peça ali e deixava ela no canto, no ateliê. Eu, como não tinha prática, eu pegava as peças que ele já tinha começado. Aí comecei a desenvolver, a fazer as esculturas. A minha primeira escultura, a minha primeira escultura era um Santo Antônio. Não sei se vocês conhecem a imagem do Santo Antônio. A imagem do Santo Antônio é um santo que ele tem uma criança, segura uma criança no braço e no outro braço segura um lírio. Eu arranquei a criança porque eu não sabia fazer. Aí, ao invés de segurar a criança aqui, eu coloquei a mão assim. A cabeça, eu não sabia fazer os olhos, não fazia fazer o rosto. A cabeça, eu não sabia e arranquei a cabeça do Santo Antônio. Aí fiz uma cabeça por fora, que encaixava, fazia o pescocinho, fiz um furo e encaixava. A cabeça do Santo ficava assim, porque eu não sabia. Aí ficava só arrancando. Enfiei um prego na cabeça. Então, assim, a minha primeira escultura foi feia. Com o passar do tempo, praticando. Se você dissesse assim, menino, vai brincar? Hoje em dia, o menino ganha uma bola. O menino ganha uma bola e fica feliz. Eu não. Se eu ganhasse um pedaço de tábua de uma madeireira, era que eu ficava feliz. Porque a minha diversão era fazer isso aqui, trabalhar de manhã e de tarde ir para a escola. Trabalhava de tarde e de manhã ir para a escola. Virava o horário. Trabalhava de manhã e de tarde ir para a escola, e vice-versa. E aí, sempre trabalhando. Comecei a trabalhar de motoboy, trabalhei fazendo entrega no caminhão, mas sempre trabalhando com artesanato. É uma coisa que eu gostava. Para mim, é um lazer, é uma diversão, concentração. Quando criança. E aí, por aí vai. A técnica, você vai aprendendo com o passar do tempo. Com o passar do tempo, você vai praticando, praticando e aperfeiçoando. Cláudio. Cláudio, subverteu um pouco a lógica lá, a estética da comunidade. Conta aí, Cláudio, como é que foi observar e transformar? Bom, o meu trabalho hoje, como eu trabalho com as miniaturas, não é escala de personagens de um centímetro a dois centímetros. E aí, foi passando o tempo, já fazendo peças maiores de 20 ou 30 centímetros, sempre buscando criar algo novo. para mim poder sobreviver do trabalho. E aí, no decorrer desse tempo, sempre pedi a Deus que me iluminasse e encaminhasse para um caminho que eu conseguisse sobreviver com aquele trabalho e dar seguimento ao que eu sempre tive vontade de aprender a fazer. E aí, em 2011, eu tive o privilégio de ver o trabalho de um artista, que é de lá de Alagoas, que trabalha com escultura em palito de fósforo. E aí, são miniaturas. Quando eu vi pessoalmente a primeira vez, eu já imaginei que dava para colocar no barro. E aí, no outro dia de manhã, que eu cheguei no ateliê, já fui tentar fazer a primeira miniatura. Fiz um agricultor, era um homem segurando uma enxada. E tinha, entre essa escala, de um centímetro a dois centímetros. E levei a uma feira três peças em miniatura, nessa escala, que era o agricultor e mais duas voltas da roça, que é uma peça que também eu gosto de retratar. E uma pessoa comprou e queria vários para dar de presente. E eu disse, não, essa daí, só tenho essa. Ela disse, então, se você só tem essa, essa é a sua linha de trabalho que você vai seguir. E, graças a Deus, de 2011 para cá, o trabalho só tem crescido. E eu mudei totalmente, como você falou, a estética do trabalho. Então, lá no ateliê, com esse tipo de trabalho só, eu faço. Que é as miniaturas, nessa escala que eu falei, de um ou dois centímetros. E, para mim, foi algo bem desafiador. Até hoje, tem sido cada vez mais um desafio a produzir o meu trabalho e sempre passar para as pessoas o que hoje já não existe mais. Como eu gosto de retratar também as brincadeiras populares. Que hoje é muito raro você ver uma criança brincando. Então, no meu trabalho, eu sempre busco retratar essa imagem de antigamente. E as crianças tinham a oportunidade de brincar hoje, já não tem mais. Com o avanço tanto da tecnologia e o incentivo dos mais que estão continuando, não passa para a geração. E, no meu trabalho, eu consigo retratar essas cenas que eu vivi. E você teve também que adaptar seu instrumental, não foi? Você, como a escala era menor e a delicadeza das peças, pedia que você desenvolvesse também a ferramenta de trabalho. Conte um pouquinho como é que foi o desenvolvimento dessas ferramentas. Isso. Tive que adaptar todo tipo de ferramenta. Então, como eu fazia peça grande, a ferramenta era maior, era uma ferramenta comum. E aí eu comecei a adaptar minhas ferramentas para poder chegar no nível de trabalho que eu faço hoje. Que são essas miniaturas. Então, todo material é adaptado. Por exemplo, a faquinha diminuiu. A faquinha, acho que mede em torno de 4 ou 5 centímetros. Que é um chaveirinho que vende no mercado de artesanato. E eu compro aquilo para adaptar para o meu trabalho. É uma das ferramentas principais da moldagem das peças. E, entre outros materiais, como a agulha de seringa. Que eu tiro aquele bico que ele tem fino. Para poder usar e fazer os botãozinhos de açanfona, por exemplo. E outro, para dar detalhe, é o espinho do mandacaru. Que ele tem uma ponta bem fina. E eu consigo fazer alguns detalhes com ele. E no acabamento, um pincel. Para fazer aquele acabamento que ela tem. Tem que usar um pincel bem adaptado também para isso. Então, é um trabalho bem desafiador. Eu tenho conseguido executar bem ele. Graças a Deus. Parabéns. A gente vê a peça pronta. E eu acho que a maestria está aí. Em transformar a matéria-prima. E ter essa visão. Antever. Através de uma necessidade. Qual será a ferramenta que a gente vai utilizar. E eu acho que é aí que está o conhecimento. E a possibilidade de a gente se formar. De vocês se formarem mestres. De vocês estarem indo à frente. O André trabalha no universo do reaproveitamento. Da pesquisa das técnicas. E André, como é que faz para poder juntar? Elementos, às vezes, são tão diferentes. Como é que dá liga? Como é que uma peça dessa se forma? Tendo diversas origens. Eu acredito que eu morava em prédito. Eu não tinha muito contato com natureza. Com barro. Eu tinha o material que minha mãe limpava as coisas em casa. Ali, para mim, sempre eu conseguia ver formas. Eu sempre via formas. Tanto que minhas primeiras artes em casa. Foi já com material reciclado. Eu acho que essa possibilidade de estar dentro de um apartamento. Não ter só prédio, prédio, prédio. Eu acho que eu encontrei ali a minha massa. O meu barro. A minha madeira. No reciclado. E aí eu tive que... Eu acredito que é um dom. Acredito que eu sou predestinado para fazer isso por Deus. Então, ali, eu comecei a lutar comigo mesmo. Como é que eu ia criar uma escultura com materiais reciclados. Eu sempre fui um cara crítico comigo mesmo. E quando eu ia, às vezes, ver material reciclado, eu via que as pessoas não tinham acabamento legal. Quando falava de arte reciclada, a galera fazia como arte menor. Não dava tanto valor. E eu dizia, mas eu posso dar um chunk. Eu tenho esse dom. Eu posso dar uma melhorada. E aí eu entrei, larguei minha vida assim, né? Eu era músico, tocava contrabaixo. E disse, vou viver de arte. E peguei um bocado de material reciclado, não tem dentro do quarto. Comecei a dormir na sala. Minha mãe e meu irmão disseram que eu era doido. E eu comecei lá. E montava e tirava. E dizia, dava certo. Igual o meu irmão do pior. E era cada peça feia. E eu, como é que a pessoa vai comprar isso aqui, né? E eu me lembro que eu achei uma garrafa de uísque. Chivas, eu acho. Era bem diferente assim. E fiz uma mulher, né? Eu disse, poxa, melhorei. Naquela época que eu era pequeno pra agora, eu melhorei um bocado. Comecei. Fui criando meu próprio laboratório ali. Errando, acertando. E foi aí que quando foi em 2015, né? Que eu fui tirar minha carteira de artesão. Já estava um pouco assim treinado comigo mesmo, lá dentro do quarto. Que essa curadora falou. Só que eu sempre fui lutando a querer melhor. Porque meu pai, ele era mestre de obras de acabamento, né? Então ele cobrava muito retilíneo. Tudo certinho, no caminho certo. Só que eu aprendi isso, né? Eu cheguei aí algumas vezes com ele lá. Então os ladrilhos tinham que estar tudo certinho. Então eu sempre queria ter algo com qualidade através disso. O que me chamava muito a atenção. Então pra criar a técnica, pra chegar no que vocês veem hoje, eu usei revista, eu usei telelista, eu usei quadrinhos da Turma da Mônica. E eu só me encontrei no jornal e naqueles papéis que as pessoas quando compram sapato novo, né? Vê um papelzinho bem fininho. Então aquele papel ali é que hoje me deu essa qualidade. Mas foi muito estudo. E ele é um papel muito fino. Parece uma policromia, né? Aquelas folhinhas de ouro. Tem que ser bem com calma. Eu digo quando o pessoal pergunta, isso é como você estiver alisando alguém que você ama. É bem devagarzinho. Tem que alisar a pele. A pele da pessoa tem que usar a peça. A minha cola é orgânica, né? Feita de materiais orgânicos. Cola, né? Água, vinagre, trigo e antimofo pra cuidar. Então é tudo muito natural, assim, pra mim. É tudo muito improvisado, assim. Não tem uma ferramenta. Eu não tenho ferramenta. A única ferramenta é que eu tenho uma tesoura. O resto é tudo na mão mesmo. Então é o próprio papel pra mim que vai me dando as técnicas pra eu chegar nessa qualidade. E os próprios resíduos dizem o que ele quer ser. Essa garrafinha aí mesmo que tá aqui de água prata, pra mim eu já vejo um bico e um olho de pássaro aqui. Então eu vou vendo cada coisa e vou criando. Ele vai conversando comigo até chegar no dominador final, que é a escultura que vocês veem. Então eu acho que eu consegui criar essa técnica, né? Que é o reclipachê, que é a mistura da reciclagem, a papietagem e o machê numa peça só. Eu acredito que é isso que faz o artista crescer, ele mesmo lutar com ele mesmo pra querer a melhora, pra querer a qualidade. Eu acho que isso é que faz, eu não gosto muito de falar isso, mas é isso que faz a gente estar aqui. E é isso que a arte só conseguiu enxergar em nós e dar esse título que é tão importante pra aquele artista que certas vezes não é olhado pelo seu estado e certas vezes anda sozinho. Continuar com você, André. Todo aprendiz, ele anseia pela palavra de aceitação do mestre. Uma chancela externa que diga, você está no caminho certo, você está chegando lá ou você já chegou lá, parabéns. Pra você, qual foi? Você participou de concursos, não foi? Qual foi aquele momento que você disse, poxa, valeu a pena e estou no caminho certo? É porque eu sempre tive uma ideia de que eu ia conseguir, de trilhar, não conseguir sucesso, essas coisas não. Mas o dia eu me lembro que foi um start, eu estava na minha casa, eu não vendia nada. E aí uma cobrança muito grande da minha mãe e dos meus irmãos pra ajudar nas contas. E eu entrei no meu quarto, né? Eu tenho minha fé e orei a Deus. Eu disse, Deus, eu quero pelo menos o teu sustento pra eu viver da minha arte, né? Eu não quero ser humilhado aí, eu trabalho tanto, porque eu sou um artista noturno, né? E aí comecei a trabalhar, e aí eu fui trabalhando. E aí foi quando aconteceu essa menção honrosa lá da Fenearte, que me ajudou muito, assim, a você trilhar. Você diz assim, ó, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou buscar. E aí o caminho foi mostrando, né, as peças foram sendo vendidas. Mas o dia mais especial pra mim foi o dia que eu fiz um pássaro. Eu estava na Fenearte, minhas peças tinham acabado. E aí eu fiz um pássaro sol. Inventei, né, de madrugada esse pássaro. E aí, depois de um tempo, ele saiu na revista Vogue, né, na casa Vogue. E esse dia pra mim, eu chorei, minha esposa pensou que tinha morrido alguém, né, quando mandaram pra mim no WhatsApp, que eu vi a imagem. Porque é reconhecimento, ele não é pra você ser melhor do que as outras pessoas, mas ele faz você trilhar, faz você querer ser, crescer, querer melhorar. Então, acho que essas duas partes que me aconteceu na vida foi que fez eu trilhar, assim, querer sempre estar nesse caminho. Qual foi esse momento, né, de uma comunidade, né, tão cheia de mestres, tão exigentes, como é que foi aí abrir esse caminho e receber, né, essa chancela, receber esse elogio. É, como foi um trabalho bem específico, a minha linha de trabalho, de produção, o mestre João das Alagoas, que é meu tio, ele ficou bem admirado, como até hoje ele fica, por conta que eu consigo fazer um trabalho tão pequeno, todo feito a olho nu, e conseguir aquela perfeição de acabamento, de expressão, que dá muito trabalho de colocar uma expressão no rosto de cada personagem específica, um diferente do outro. E eles admiram bastante e acham bem, como eu posso dizer, uma honra para eles mesmo, em ter um trabalho lá no ateliê, que aprendeu com ele, e que consegue, juntamente com eles, fazer a divulgação do nosso trabalho e da comunidade lá que nós vivemos. Hoje são 15 artesãos trabalhando no mesmo local, então é um celeiro bem diverso, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua linha, sem querer copiar o outro. Então ele preza muito por isso. Que bacana. E aí, José, me conta aí, também, né, uma outra comunidade, né, onde homens fortes, trabalham com a madeira, esperam que sigam, e aí, quando é, chegando lá, como foi, ter esse elogio, ter esse rapaz aí, é bom. Como é que foi isso? Eu, em 2000, eu tive o privilégio de conhecer o Mestre Dezinho, ainda estava vivo, mas só o Mestre Kim, que é um dos discípulos dele, e que acompanhava ele nos eventos. fazendo uma visita no ateliê dele com o Mestre Jim, né, que levou os alunos da escola para conhecer o ateliê do Mestre Dezinho, eu passei a me perguntar, será que um dia eu vou ser que nem esse mestre? Será que eu vou conseguir fazer peças bonitas que nem ele? É, com o decorrer do tempo, quando eu passei a trabalhar na oficina do Mestre Coxinha, eu ficava admirado, como ele recebia ligações de pessoas de fora, fazendo encomendas. E eu ficava encantado assim, e me perguntando, será que eu vou conseguir chegar nesse momento de receber encomendas, receber encomendas de clientes, e de fazer peças bonitas que nem essa? Com o decorrer do tempo, quando comecei a fazer as esculturas, eu ficava sempre me perguntando, poxa, eu quero melhorar mais, eu quero melhorar mais, eu vou melhorar mais, uma hora eu chego lá. Eu, quando veio cair a ficha, já foi tipo assim, quando eu comecei a frequentar as feiras de artesanatos. As feiras de artesanatos, não sei se você sabe, nós temos as feiras no calendário do PAB, o Programa do Artesanato Brasileiro, que é uma feira em Brasília, uma feira em Recife, uma feira em Belo Horizonte, uma feira em São Paulo. Quando eu comecei a fazer essa divulgação do artesanato piauiense, que eu comecei a frequentar as feiras, eu passei a ter aquele conhecimento de que eu poderia sair e que eu estava saindo para representar o nosso Estado. Tanto como os outros mestres que já, quando não iam, mandavam uma peça, mas tinha uma pessoa lá representando. Quando veio cair a ficha, foi que eu recebi um convite do cerimonial do Governo do Estado para me receber uma medalha de honrar o mérito, do mérito à Renascença. Quando eu recebi aquele convite, eu falei, será que é para mim mesmo? Será que eu estou conseguindo chegar onde os mestres, os mestres chegaram, onde os mestres estão? Eu parei e comecei a me fazer essa pergunta. Eu não sou mestre, não, mas eu estou no meio deles. Se eu estou no meio deles ali, é porque alguma coisa de bom está acontecendo. Então, eu estou tendo aquele papel de representar o Estado. Com o meu trabalho, eu não fico atrás, mas eu estou do lado. Então, não sou melhor e nem pior, estou do lado deles ali. Então, assim, eu comecei a perceber esse reconhecimento A partir desse momento, como também fiquei muito feliz quando eu recebi o contato do Marcos, que ano passado teve essa edição, a primeira edição da Arte dos Mestres. Nunca nem me passou na cabeça que na edição seguinte ele já está aqui, junto com esses mestres que aqui estão compondo essa exposição, eu ficava me perguntando, poxa, me beliscando, será que é o mesmo? Será que eu já estou nesse, igual com os caras, que aqui tem trabalho de vários artistas, como os minis aqui, a tipologia do mestre Ney, a madeira. E tem um trabalho dele, tem aquele segmento dele, tem o trabalho da argilha, é o segmento dele. Então, aqui tem vários talentos que os caras são bons. Eu digo, poxa, se os caras estão lá, eu estou do lado deles, então eu estou achando que eu estou bom também, né? Então, esse reconhecimento, eu fiquei muito feliz quando o Marcos disse assim, José Alto, eu quero te fazer um convite, você vai ser o cara que vai representar o estado do Piauí. Então, isso é gratificante para o artista que ele começa lá de baixo, vai caminhando, caminhando, caminhando. Então, eu acho que hoje eu posso representar o meu estado sem deixar a desejar. Então, assim, eu hoje me sinto numa posição que é muito gratificante você sair e representar o seu estado, a sua arte, a sua cultura, tendo em vista que lá também tem muitos caras bons. Então, eu sempre digo isso. Quando eu sair para vir para esse evento aqui, eu digo assim, eu vou para a arte dos mestres, vou participar da arte dos mestres. Eu não sou mestre, mas eu estou no meio deles. Eu não me considero mestre, mas eu estou no meio deles. Estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Na edição anterior, pessoal, nós tivemos a presença de Silvio de Capela e também do mestre Everaldo. Everaldo, não. Ele vai matar isso. Cornelio. Cornelio, mestre Cornelio, do Piauí. São personalidades fortes, cada um da sua forma, muito exigentes com o seu ofício. Ney, me conta aí, como é que foi poder dizer que eu estou no caminho, que meu avô, meu pai, e eu estou tranquilo, que eu posso passar esse conhecimento, eu domino, e esse conhecimento pode seguir adiante. Quando é que chegou esse momento em que você percebeu isso? Esse momento chegou no dia que o Celso fez uma exposição de Zé de Chalé, Veio e Seu Fernando. E ele me deu a oportunidade, com uma sala, para eu colocar 11 peças, sendo todas elas de manguezal. Aí eu, para mim, que nem ele. Eu digo, assim, vou colocar, mas não vai dar nada, não. Eu fiz as peças com muito carinho. Para mim, estava maravilhosa. Cheio de defeito, mas maravilhosa. Coloquei todas as 11 lá, eles arrumaram lá no museu, Hotel Brandão, em Alagoas, Maceió. Então, no termo da exposição, estava tudo à venda, eu não vendi nada. Aí eu falei, está vendo, seu Celso? Está vendo que não deu certo esse negócio? Deixa eu lá no sítio mesmo, deixa eu fazer minhas coisas lá. Ele disse, não, tenha calma. Vitor, na tampa, ele era o diretor do museu. Aí ele viu que eu sou um pouco meio... Ele disse, calma, vem cá. Ele me chamou, me deu um copo d'água. Eu fiquei um pouco meio chateado comigo mesmo, sabe? Rapaz, faço as coisas com tanto carinho para mim, para as pessoas olharem, pelo menos ver, pelo menos com os mesmos olhos que eu, né? Mas eu estava totalmente enganado. Com três dias depois, não tinha mais nenhuma peça. Tinha acabado tudo. Daí foi quando eu vim saber que... Eu estava no caminho certo. E até hoje, estou trilhando e tenho certeza que eu tenho condições de passar isso para qualquer um, menos o meu sofrimento, né? A Luísa Magalhães falava que o artesanato é um momento de uma trajetória. Eu acho que a gente que trabalha com o artesanato, a gente percebe isso, né? Que a gente recebeu esse conhecimento e está passando adiante. E eu queria saber de vocês, né? O papel das políticas públicas, né? Do apoio não só da comunidade, né? Das escolas, né? Desse apoio familiar. Mas como é que vocês veem, né? A necessidade dessas políticas apoiarem esses jovens, né? Como vocês foram, né? Para que vocês possam perpetuar, né? E que outros possam transformar esse conhecimento. Olha, esse conhecimento aí, por tipo de um patrocínio, não é isso? Olha, eu particularmente já tentei várias vezes fazer uma escola para passar o meu legado ensinando para as crianças, como eu falei no início, mesmo eu pagando para eles aprenderem. A população, a criançada de hoje, não tem aquele interesse como... Eles sofreram para ter uma ferramenta. E hoje a gente tem as ferramentas todas, mesmo assim fica difícil para nós. Até para nós era um pouco difícil, mas agora está maravilhoso. Esse reconhecimento de Marcos, Artesol, que deu para a gente chegar até aqui. Eu estou super agradecido, gratidão mesmo, por ter um reconhecimento e estar no meio dos mestres. Não sou mestre, sou um jovem aprendiz, vamos dizer, né? Mas eu estou por aqui. A dificuldade é essa. O governo em si, ele não dá oportunidade para que você venha ensinar. Mesmo você tentando sozinho, como eu tento todo dia, todo dia eu faço isso. Sempre pego uma peça, uma peça quase pronta, tento ensinar a mesma coisa, mas eles não têm esse interesse. Onde tem a certeza de que o fato de você estar hoje atuando, você é um vínculo mais próximo desses jovens do que talvez seu pai e seu avô. Então, como você falou, com o tempo, com certeza, eu acho que ir com o despertar desses jovens vai acontecer. Eu acho que atitudes como essa da Artesol, acho que contribuem, porque hoje, com as mídias, esse conhecimento vai estar na internet, vai estar no celular, que essa pessoa, talvez, ela vai ver a comunidade dela, e você aqui, espelhando, divulgando. Então, eu acho que tenha certeza de que a sua garra, a sua luta, vai trazer frutos. Não se preocupe. Mas mesmo assim, eu não desisto. Não desisto. Sempre vou persistir até eu olhar para trás e dizer assim, pelo menos tem um grupo de dez jovens aí que está seguindo, pelo menos fazendo banquinhos. Se não quer fazer escultura nem cadeiras, pelo menos um banquinho, aprender a fazer. O Zé Alto? Com... Algum tempo atrás, a oficina, nossa oficina, ela chegou a passar uma temporada fechada. Por quê? Por falta de incentivo, do poder público. Há uns quatro anos atrás, foi que surgiu essa história de começar, de reabrir, de criar, não reabrir, de criar uma oficina do artesanato. Na gestão pública passada, eles começaram a reforma na central de artesanato e criaram essa escola. Nessa gestão atual, eles estão dando continuidade na escola do artesanato. Eu, quando comecei, o poder público, ele dava o incentivo, o que era o incentivo? Dava a matéria-prima e as ferramentas. Então, assim, passou, parou um tempo, a última, a última, o último grupo, assim, de jovens que, que começaram e deram continuidade, salvo engano, está com 12, 13 anos, que tem a galera mais nova que continuaram. Então, a nossa, a nossa esperança é de que essa, essa escola seja inaugurada, seja inaugurada e que a gente possa passar o nosso conhecimento para aquele jovem que tenha interesse e que tenha, que tome o gosto. Como eu, como eu, quando criança, tinha aquele, aquele interesse, aquele, aquele gosto de querer aprender, querer aprender e que dê continuidade a essa arte, que não para. Então, assim, eu, se eu tiver a oportunidade de, de ser um instrutor, de passar o meu conhecimento, eu vou ficar muito feliz em passar o que eu aprendi, passar o que eu aprendi para outras pessoas, para dar continuidade ao artesanato, não deixar moer essa arte. Ótimo, parabéns. Cláudio, lá, a comunidade, ela mantém, né, a casa, né, do João da Lagoas, né, como é que é esse processo lá de manutenção e como é o apoio? Bom, hoje a escola do João das Lagoas, como posso dizer assim, se mantém através de nós mesmos, artesão. Nós, entre lá, dividimos alguns custos para poder manter a questão de energia, água e manter o prédio sempre nessas condições para receber o cliente. e o incentivo do governo tem sido bom, mas podia melhorar mais, ter um olhar mais sensível ao trabalho dos artesãos, não só de lá da comunidade, mas em geral. Eu acho que precisa melhorar bastante. Quando o tipo lá mesmo na cidade corre atrás de algo, de um apoio para conseguir algum transporte ou questões do tipo, às vezes tem uma certa dificuldade. Eu acredito que seja por mais, como eu posso dizer, força de vontade. É uma coisa simples que poderia ser precisou, não, vamos estar aqui para ajudar a qualquer momento, mas acho que precisa melhorar bastante, ter um olhar mais atento a essa questão de apoio ao artesão, porque não é um trabalho simples de se sobreviver. Os que começam a aprender se inspiram muito nos que já trabalham há muito tempo e ver que dá para sobreviver daquilo ali, mas se tivesse um apoio maior, eu acredito que eles tinham uma segurança a mais e ajudar bastante e incentivar mesmo. Aí eles têm um tipo uma segurança de que não, eu entrei para aprender, vejo que os outros vivem disso, mas se tivesse um suporte da parte do poder público, eu acredito que melhorava mais. Eles tinham aquela insistência, talvez, mas depende também muito do aluno se ele vai querer viver mesmo daquilo ali, porque é um desafio, a viver da arte é um desafio, mas hoje graças a Deus está mudando esse olhar, mas quanto mais apoio melhor e aí para crescer cada vez mais. André, qual seria a sua opinião sobre o assunto? Lá no meu estado para mim foi bem difícil, se eu fosse precisar de um apoio do estado acho que nem aqui eu estaria, porque é bem difícil mesmo você no artista em Recife principalmente na minha tipologia que é material reciclado onde vem do vitalino do barro da madeira você dá um grito ali de sustentabilidade apesar que hoje isso é um dos grandes pontos da ONU eu acho que ainda é muito pouco visto foi muito difícil para mim porque eles mostram para mim que veio como uma arte menor mesmo a gente vê aqui eu fiquei muito feliz que vários governos apoiaram e felizmente o meu governo não apoiou então você fica se sentindo só assim poxa eu estou levando o nome do estado eu estou levando a história do meu estado eu estou levando a inovação eu criei algo e o estado não olha para você nesse sentido é um pouco doloroso mas eu faço minha parte qual é a minha parte eu também quero incentivar outros jovens então eu criei uma ONG itinerante que é o Transformando o Linche em Arte que eu levo as minhas palestras minhas oficinas para todas as escolas do governo do Recife particulares já fui homenageado na Câmara de Vereadores por isso por esse projeto que eu tenho porque eu não só estou fazendo arte eu estou ajudando o meio ambiente também eu estou levando cultura eu estou levando sociedade e às vezes a gente não precisa de bilhões de dinheiro a gente não precisa desse incentivo que precisa de tanta coisa não às vezes você tem uma oportunidade de ser bancado para uma feira de ter um caminhão que lhe ajude a levar algumas peças são coisas simples que ajudam o artesão porque às vezes aqui eu posso dizer que às vezes a gente não tem nem dinheiro da tinta porque a arte é altos e baixos então tem hora que a gente está pintando é aquela última tinta esperando vender a peça para comprar mais tinta todo mundo aqui passou por isso então às vezes a gente não tem o incentivo eu até falei uma vez lá teve um auditório para a gente falar algumas coisas para o governo eu disse cria uma bolsa artesão pelo menos 200 reais porque nunca vai faltar uma tinta nunca vai faltar um pincel acho que são coisas pequenas que poderiam incentivar que poderiam crescer que poderiam trazer vontade nas crianças de hoje em dia então eu vejo quando eu vou nas escolas que eu levo a arte pronta que depois eu monto lá com eles eles ficam encantados eu já tive pais que eu já dei eu fui homenageado na escola eu passei uma semana dando uma oficina de crianças que não faziam arte crianças autistas que o pai foi me agradecer meu filho agora quer fazer arte reciclada eu estou comprando tudo para ele são poucas coisas lá na frente eu acho que o nosso trabalho é uma sementinha eu não vou conseguir fazer um novo André Menezes eu posso até conseguir mas se eu colocar aquela sementinha no coração e lá na frente ele despertar hoje tem computador aí para você aprender tudo na minha época quando eu comecei eu não tinha incentivo eu não sabia nem o que era reciclagem separar o lixo isso era coisa de rico para a gente então eu acho que hoje com a força que a gente tem com tudo que a gente tem eu acho que é melhor a gente começar de si e fazer a nossa parte eu acho que aí a gente consegue criar e depois ser visto pelo mundo melhor A gente vê essas pautas que são hoje como você falou são tão necessárias e estão sendo discutidas a nível mundial e o papel do artesanato nessas transversalidades a gente está falando aqui de gerações nessa união das gerações do conhecimento técnico também da questão da reciclagem da questão da memória da temática de como o artesanato ele consegue unir trabalhar isso e ir na base chegando junto às pessoas tendo várias linguagens possibilitando que cada um se identifique e também crie suas interpretações acho que são formas diferentes de se pensar o mundo de se pensar a sustentabilidade e que muitas vezes perguntam qual é a função da arte qual é a função do artesanato então a gente consegue eu falo a gente porque eu me coloco dentro do segmento do artesanato a gente consegue extrapolar o meramente utilitário então o artesanato ele vai além e eu queria perguntar para vocês dentro dessa questão como é que o mercado se coloca vocês falaram aqui da questão da sustentabilidade econômica da possibilidade ou não de viver e se vocês gostariam que seus filhos suas filhas seguissem a tradição de vocês se vocês ficam preocupados ou não com o mercado se elas vão ter essa possibilidade de viver da arte que hoje vocês abraçam eu creio que para o segmento familiar só se chegar a outro agora porque os que tem já estão tudo com seu domínio próprio por isso que eu me preocupo com a vizinhança com aquele que está na rua eu sempre ofereço rapaz fique aqui comigo o dia todo tento tirar lá das drogas fico aqui no meu banco fico cortando peças fazendo sempre serviço manual segurando para ver se esperta alguma coisa então o segmento do artesanato vai de cada um vai do interesse de cada um o André falou uma coisa muito interessante o governo dá tanta bolsa se desse uma bolsa para o artesanato para ele o aluno aprender a arte seria super interessante eu acho que era um incentivo muito grande para ele ficar dentro de um ateliê como eu tenho meu sonho é ter um ateliê para ensinar dez alunos para ver se dos dez saiu eu tenho uma princesinha que ela vai completar seis anos eu já vejo nela assim a questão do 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 pelo pelo trabalho pelos trabalhos que ela faz na escola trabalho de escola que ela tem tem um dom para desenhar ela já despertou aquele interesse em desenhar a mãe dela reclama muito quando eu vou no supermercado que ela diz assim papai compra esse lápis de cor papai compra esse caderno de desenho quero desenhar me dá um papel então assim eu já percebi que ela já tem aquele já tem um rumo ali ela já tem um rumo ela pode não querer pode não não seguir os mesmos traços na escultura mas se eu ver que ela que ela tem aquele continuar com aquele interesse de tipo pintar passar do papel para a tela dar continuidade aquele aquele segmento aquela arte ali eu vou incentivar vou incentivar vou apoiar vou vou procurar investir para que ela dê continuidade vai depender do gosto porque não adianta não adianta como o Neem falou aqui os filhos dele hoje já tem o seu segmento seu domínio não adianta eu vou dizer eu fazer esculturas e dizer assim ah porque eu faço escultura eu vou crer que minha filha faça escultura não é o seu gosto vai ser do seu gosto vai ser do tudo no seu tempo para ela é uma brincadeira desenhar aquele mas para mim eu já estou vendo que ela tem que ela tem talento para aquilo a gente está conversando bem aqui ela papai eu vou desenhar você desenha eu deitado se tiver nós três sentados aqui ela já faz aqueles rabiscos ali caralho a menina tem potencial então assim depende depende de cada um eu eu vejo que ela não vai não sei quando ela completar mais tiver com a idade mais avançadinha ela que vai decidir o que é mas eu já vejo que ela tem talento a gente dá um incentivo para dar continuidade em falar em continuidade de trabalho eu tenho um filho de quatro anos e ele já tem um olhar para a arte ele observa muito eu trabalhando também e gosta de mexer com o barro ele pega ele pega pedaço de barro lá começa a cortar e sai dizendo o que é que está fazendo ali e sai gosta de montar o negócio dele é miniatura então ele eu acredito que ele vai dar seguimento ao meu trabalho com bastante qualidade que ele é bem observador e acredito que ele vai tocar o barco para frente quando eu não tiver mais eu tenho dois filhos eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos ela já disse que não gosta de arte vai, eu quero ser médica e eu sou um cara que eu deixo muito tranquilo eu disse filha, eu só olha aqui a vida de papai mas pelo menos se o papai morrer você administra eu digo a ela mas vai realizar seu sonho eu disse a ela quer ser médica então vai se dedicar papai está aqui para lhe apoiar trabalhando para isso e eu vou meu filho vai nascer agora em setembro o Ian mas a família já está isso aí é que vai levar o colegado disse calma o menino nasceu já está com toda essa pressão não, eu acho que ele vai escolher o que ele quer ser se ele quiser estiver no sangue dele e tiver vontade porque eu acho que a arte é uma coisa de você não vai fazer porque seu pai faz é porque você nasceu com aquele dom também de querer fazer para o seu amor porque eu acho que assim eu tenho essa ideia você não faz quando você faz alguma coisa obrigada ou porque alguém pediu você não faz bem no sentido dos pais eu me lembro do meu pai meu pai queria que eu fosse mestre de obras igual a ele e eu disse infelizmente não dá já meu irmão mais velho foi hoje é engenheiro então eu não segui eu fui para a arte então para a arte então acho que se for da vontade dele se ele quiser ele tiver a aptidão o dom super estou aqui para apoiar principalmente para levar meu legado mas eu acredito assim pelo que eu vejo hoje que o legado morre comigo porque as crianças de hoje em dia é muito difícil querer continuar um trabalho manual eu queria que a gente aprofundasse mais essa questão do mercado porque eu já ouvi alguns artesãos falando justamente que não gostariam que os filhos aprendessem o mesmo ofício ou fossem para outros ofícios para não passar as mesmas dificuldades no cenário hoje atual vocês acham que é possível a gente afirmar para esse jovem que a gente está deixando um mundo melhor para o artesão empreender para o artesão poder desenvolver as suas habilidades a sua sensibilidade dentro do mercado do artesanato a gente já passou daqui para frente agora quem quiser o segmento de um da gente que chegou até aqui eu tenho certeza que ele não vai sofrer porque o sofrimento a gente já passou eu sei o que eu passei esse sabe que ele sabe que ele sabe que não foi fácil daqui para frente está fácil disso eu tenho certeza assim eu penso assim quando eu comecei eu lá em Teresina dentro da central de artesanato eu sempre procurei vender nas lojas no mercado central sempre procurei vender nas lojas dentro da central de artesanato depois eu passei a vender em feiras que eu comecei a participar depois eu comecei a receber encomendas então o meu mercado era esse eu comecei em uma fui expandindo para outras e assim como o Ney falou todos nós tivemos dificuldades todos nós tivemos dificuldades uma coisa que eu digo aquele que vai começar ele sempre vai começar com um pouco de dificuldade como? a ser reconhecido no mercado como é que ele vai passar a ser reconhecido no mercado? produzindo e colocando em outros e ele vai procurar fazer o próprio mercado dele como a gente fez não adianta tem lógico que tem uns que tem a sombra dos mestres por exemplo eu se eu começar a ir para um começar a ir frequentar os eventos e levar a minha filha aqui é minha filha minha filha está trabalhando comigo ela vai pegar ela já não vai sofrer tanto como eu sofri porque ela já vai na minha sombra já vai acompanhando ali dali um certo tempo se ela quiser continuar com as próprias pernas ela vai e começa a fazer o próprio nome dela então assim eu na época quando comecei eu comecei incentivado mestre Costinha José Alto vamos fazer assim vamos fazer assim vamos vender em um lugar tal vamos vender na central de artesanato vamos passar a frequentar feiras de artesanato daí eu comecei a entrar no mercado então assim para aqueles que estão começando dificuldade vai ter mas ele que tem que procurar a se inserir no mercado a começar a trazer um trabalho de qualidade e conquistando a sua própria clientela quando eu comecei quando eu comecei eu só ouvia dizer dono de uma galeria tal fez uma encomenda dono de uma galeria tal fez outra encomenda se você for analisar há 28 anos atrás que eu comecei hoje se for observar vários donos de galeria já se foram aí passaram o legado de pai para filho hoje eu vendo para galeristas que estão dando continuidade ao trabalho do pai a galera está tomando de conta da galeria do pai cabe a eles ter aquele interesse de continuar no mercado e a gente ter o interesse de incentivar os outros a se inserir no mercado dar aquele apoio dar o incentivo eu acredito que o mercado tem a crescer na questão do artesanato como hoje nós podemos presenciar esse crescimento e o olhar das pessoas para o artesanato manual e eu acredito que daqui para frente a tendência é essa a crescer esse mercado e as pessoas procurarem cada vez mais o trabalho manual hoje graças a Deus eu consigo viver do meu trabalho e dizer para alguém que queira aprender que se ele tiver o interesse maior e o esforço de buscar cada vez mais mostrar algo diferente ele tem uma chance muito alta de sobreviver daquilo que ele gosta de fazer eu acredito que quando eu comecei eu tive alguns preconceitos porque quando se fala em matéria reciclada tem preconceito em qualquer lugar e eu lembro que eu cheguei numa galeria oferecendo minha peça que eu nunca tive vergonha assim da minha arte nem me achei como arte menor eu sou artista e acabou e eu cheguei numa galeria e o cara disse a gente não compra lixo não cara eu disse tá certo sem problema nenhum e aí eu fiz uma tipo uma exposição de escola mesmo e eu conheci uma galerista lá de Recife da Manu Piar e ela ficou impressionada com o meu trabalho ela disse caramba o seu trabalho é maravilhoso onde é que você se escondia aqui em Recife e ela foi a primeira pessoa na minha vida a fazer um trabalho em cima de mim onde nem sonhava em ser artista profissional ela já conseguiu enxergar isso em mim isso foi bem importante mas voltando para o mercado eu acho que hoje o mercado está muito melhor porque hoje você tem uma rede social que você entrega sua arte para milhões de países hoje você tem um mundo na sua mão mas essas pessoas que viveu da arte antes de nós aí sim teve dificuldades aí teve que criar um legado recomeçar do zero um galerista tem que visitar a cidade dele achar ele ali hoje a gente bota uma foto eu acho que é como o Claudio falou que só basta ter a dedicação acho que o que falta hoje em alguns jovens é dedicação e a perseverança a gente está muito num tempo de tudo tem que ser rápido eu quero ser rápido então ele quer fazer uma arte hoje ganhar milhões ser um artista conhecido e tal que é tudo muito rápido essa juventude então eu para começar a ser profissional eu comecei de 2015 até hoje levei lapada assim de tomar água da torneira esquentada e hoje poder comprar água mineral é um privilégio então se meu filho pegasse esse legado ia estar só o tapete para ele passar então acho que quando se tem essa sombra como o amigo falou aí você tem uma força mas o artista hoje eu acho que ele vai depender mais dele mas da dedicação dele de que do mercado porque o mercado da arte ele é um mercado que a gente não pode mensurar ele é muito assim de ascensão de artista vai ser muito daquilo que o artista está trazendo para o mercado novo então acho que é mais a questão de criar algo novo de se inovar de melhorar isso é que vai fazer o mercado dele porque hoje eu acho que a internet ajuda muito hoje eu acho que o mercado está na nossa mão atualizando essa questão do mercado e o mercado ele tem incorporado muito das nossas tradições através do storytelling de contação de histórias e o artesanato ele é pródigo a gente tem a possibilidade de contar várias histórias reais ou imaginárias todas são válidas no artesanato e a gente pode trazer isso através da nossa arte nem aí eu pergunto que história ao ver sua peça você vê que está ali faz parte dela você mora no litoral você precisa da canoa para poder pescar para poder se deslocar como é esse ambiente da sua comunidade o que a gente pode enxergar ao ver uma peça sua ou a gente pode através dela imaginar rapaz quando eu ando ou na televisão o mesmo cliente chega lá em casa e diz nem eu vi uma peça sua no lugar falando de trás traz a foto eu mostro assim eu saio de perto dele eu não fico nem olho no olho dele porque a gratidão é tanta que eu procuro o cantinho vou soltar minhas lágrimas bem disfarçado e volto é muito gratificante e tem muitas matérias primas por exemplo tem canoas que eu encontro que eu não tenho coragem de de fazer dar um corte nela pela história a história é tão forte a história que você olha assim para ela senão ela vai manter aí vai ficar aí então o artesanato e a arte são coisas que sem palavras é tudo eu não sei o que dizer tá certo Josielto quais seriam essas visões que a gente pode ter através da sua arte assim o que me hoje o sentimento que me toca é assim quando as pessoas como os meninos falaram com essa modernização com a internet com o instagram essas redes sociais o que o que eu fico assim mais me sinto mais gratificante é quando as pessoas mandam uma a foto de uma peça que o Neonê falou e dizia assim cara eu vi um trabalho teu eu vi uma árvore tua eu vi uma peça muito linda o governador entregou uma peça o secretário entregou uma peça é uma pessoa que entregou então assim a parte que me toca é que hoje hoje eu já consigo já consigo já consigo passar para as pessoas sem dizer que fui eu que fiz a pessoa chega e já vê aquela identidade vê uma vê uma carnaúba o Neonê fez uma poltrona o cara pensou em poltrona já vai pensar no Neonê o cara pensou pensou na miniatura de argila já vai pensar nele o cara vê uma árvore José Alto eu vi uma árvore tua José Alto eu vi um anjo enorme lindo 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 aquele anjo eu tenho certeza que é teu eu fiquei feliz quando uma pessoa saiu do meu estado para ir para outro estado Minas Gerais e chegou ela disse chegou no meio de uma loja de uma loja lá de uma galeria que vende artesanatos ela disse assim essa peça foi meu amigo que fez quem é seu amigo é o José Alto chegou lá aí tinha lá uma árvore lá com meu nome então assim é uma identidade que eu eu hoje fico muito alegre fico satisfeito que eu estou e me acho que estou trabalhando que estou no caminho certo até quando eu não sei eu vou não pretendo parar Deus é quem sabe a hora da gente parar e de continuar mas eu fico muito feliz quando eu vejo quando eu vejo esse tipo de satisfação das pessoas que conhecem reconhecem o nosso trabalho a sombra das carnalbeiras está indo fazer fresco em outros locais é isso Cláudio você falou muito dessa questão da abordagem da memória de tradições de brincadeiras que estão para desaparecer que história você gostaria de que as pessoas valorizassem através do seu trabalho bom no meu trabalho como eu retrato essas cenas do passado praticamente as pessoas chegam a comentar que quando olha o meu trabalho elas se sentem ali naquela cena então pessoas se emocionam quando vê e diz que aquele momento ali que está vendo na minha obra que já passou por aquilo ali sabe o que é viver aquela brincadeira que está retratando através do meu trabalho então para mim isso é é uma coisa que me deixa muito feliz em saber que a pessoa consegue olhar para o meu trabalho e ver que ali também naquela obra tem parte dela do que ela viveu do que ela passou daquelas brincadeiras ou daquelas conversas na frente da casa então para mim isso me vale muito em ouvir esses comentários de cada pessoa que olha o meu trabalho enche a alma né enche a alma André e aí esse universo onírico fantasioso como é que você percebe essa leitura do público e quais mensagens estéticas de conteúdo você gostaria de serem associadas a sua obra é o primeiro que eu pelos detalhes ela vê que eu sou bem dedicado é isso que eu que eu deixo como de entrada assim a pessoa vê que eu me dediquei ali para terminar aquela peça que foi minucioso no esmero isso e o que me deixa feliz assim nessa parte minha né pessoal é quando a pessoa compra não pela a parte financeira não é isso é o fato dela comprar algo que estava na minha mente imagina que eu criei um pássaro que ele é avião e que ele está voando na minha mente eu consigo materializar ele e a pessoa diz assim isso aqui que eu estava procurando então isso para mim enche o coração eu digo poxa estava no meu quarto sozinho criei esse imaginário todo e a pessoa dizia sabe então eu fico muito feliz com isso de saber que a obra vai para a casa da pessoa que ela vai ter um sensorial porque a obra para mim a pessoa vai passar o ano a vida dela todinha olhando para aquela obra contemplando e contemplando e contemplando sempre feliz de chegar em casa porque aquela obra está ali na estante então isso é que me deixa feliz e o que eu quero passar mesmo é a força do nordeste né a força que o nordestino ele é um viril que ele é forte então sempre bota os cactos então sempre eu quero trazer o sonho de criança nesse imaginário sabe aquele desenho Bob que ele descia de um triciclo assim imaginando um monte de coisa aquilo é minha arte eu saio imaginando e vou materializando e vou fazendo e as pessoas vão entrando comigo como se estivessem dentro da minha mente é isso que eu quero deixar esse sonho de criança com a representatividade do nordeste assim bem forte eu quero agradecer a presença né de vocês quatro a presença do público também e dizer o privilégio né que nós temos aqui vendo né o desenvolvimento né e a ancestralidade se fazendo presente né se fazendo né daqui a pouco passado mas que a gente conta né que esse seja o esforço que nós temos aqui na arte dos mestres que essa maestria que essa capacidade né de leitura que essa capacidade de trabalho ela se perpetui está aberto ao público caso alguém queira fazer alguma pergunta por favor boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de parabenizar os mestres né pelo trabalho lindíssimos que o lindíssimo que vocês fazem meu nome é Brisa eu estou aqui no evento representando o Sebrae Mato Grosso né acompanhando as meninas da TC Arte né também iniciei recentemente estudos em design né sou uma apaixonada pelo artesanato pela arte e nessa transição de carreira eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Sebrae com a economia criativa com um grupo de artesãs lá da nossa região a intenção é que a gente traga mais representatividade do nosso estado pra cá né hoje nós temos as meninas aqui da TC Arte então a intenção é que nós possamos trazer mais artesãs pra cá então nesse sentido eu queria perguntar pra vocês se vocês receberam apoio de instituições como o Sebrae né se sim qual o tipo de apoio e o quão importante foi isso pra vocês é vou começar aqui pra mim no meu caso quando eu iniciei quando eu iniciei a frequentar os eventos de feiras lá no nosso estado eu tive o apoio assim de uma cooperativa que através do Sebrae a gente conseguia as passagens quando eram as passagens era hospedagem CAMED a cooperativa a gente conseguia e tinha esse apoio do Sebrae quando não conseguia no Sebrae a gente conseguia em em outro setor é a Sescop então assim eles deram esse davam davam não ainda hoje dá esse apoio não digamos que se vai 15 artesões se ele não dá pra os 15 ele dá pra 10 dá pra 8 então a gente tem esse apoio tem esse reconhecimento eu sou muito grato desde quando eu comecei até hoje pra esse evento aqui eu não tive e tive entre aspas foi convidado através da ArtSol e em contrapartida a cooperativa a cooperativa conseguiu é um apoio também pra mim estar participando hoje desse evento então assim lá pra gente eu sou feliz em dizer que tenho esse apoio entendeu eu não tenho muito a dizer eu tive dois apoios foi o da ArtSol e do Sebrae no meu caso a gente teve o apoio do do programa de artesanato da ArtSol e o apoio lá no estado foi o transporte pra poder trazer as obras para cá então esse foi um apoio também que foi importante que eles deram o transporte pra poder deslocar as obras até aqui eu só tive o patrocínio o apoio mesmo da ArtSol agradecer mais uma vez a presença de todos de vocês quatro e que eles os artistas os artesanos vão estar junto as suas obras pra tirar mais alguma dúvida casuagem e poder falar desse universo tão bonito tão interessante e diverso parabéns e muito obrigado a todos obrigado obrigado e aí Obrigado.